Mesmo que os anos passem até mesmo A distância nos separa e ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou enfim Com o mestre aprendemos ser valente Vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força onipotente Esse Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer que ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar ouvindo a sua voz Eu cantar como cantamos Faz sentido que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Poxa ilusão O mundo vim pra derrubar Eu senti o desprezado Eu lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom O divino ato de cantar Seja humilde e nunca troque esta riqueza Não se esqueça Que a beleza verdadeira É interior Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos a irmandade O que Deus nos ensinou Aumentando esta corrente excelente Mostrando a felicidade E cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar ouvindo a sua voz E cantar como cantamos Faz sentido que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Poxa ilusão O mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino E o ato de cantar Ouço dizer Ouço dizer Ninguém é mais feliz Que nós Foi um prazer cantar ouvindo a sua voz Tentar com o amor, não vamos mais sentir o que sentimos E por isso os santos juntos, eles estão no outro lugar Eu sei que a saudade, um dia vai me visitar Hoje é um sangue, um mundo vim pra derrubar Eu senti todo desprezado, lembrarei a seu arco Descobri com o divino arco de cantar Descobri com o divino arco de cantar